A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre será fechada nesta sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Por 20 dias, o atendimento será suspenso para manutenção nos dutos de ar-condicionado. Nesse período, somente pacientes encaminhados pelo SAMU devem ser atendidos. Por mês, a unidade atende cerca de 60 adultos e 30 crianças. A gente vai continuar recebendo pacientes graves, regulados pelo SAMU. E os outros pacientes que vão procurar a emergência, a gente orienta que procurem outros pontos de atendimento. Unidades básicas e pronto atendimento e até mesmo hospitais nos seus municípios. Outros hospitais aqui de Porto Alegre também. A emergência do Clínicas deve reabrir após o Carnaval, no dia 7 de março.